E com mais 350 reais daquela turma lá do segundo ano, a gente completa 3.600 reais. Ô, Vange, na moral, cara, esses números todos aí, toda essa contabilidade, não me interessa em nada, cara. O que eu sei é que tem duenda pacas aí e a gente precisa acelerar a produção da festa. A gente vai acelerar, Andrés, mas sem a contabilidade a gente não podia começar, né? Então quer dizer que agora tá tudo pronto, a gente pode começar as compras? Ah, não. Não. Primeiro a gente tem que fazer uma licitação das compras, colocar no livro caixa, tudo dentro dos confortos. Sabia que deixou esse nerd e cuidou do dinheiro e ia dar nisso. É, falou alguma coisa? Hã? Não, não, só tô pensando alto aqui. Ah, na boa, gente, tô achando muito mal explicar essa história do namoro da Débora com o Gustavo. Ah, eu também acho. Dá a impressão que o Gustavo ainda gosta da Angelina, sabe? Mas o quê? Se ele gostasse dela, não tava namorando o outro. Só se ele tiver um motivo muito mais forte. Ah, não. Peraí, gente, que motivo obrigaria uma pessoa a namorar a outra assim? É isso que eu quero descobrir. Can we start over O problema é que eles tão cobrando da pessoa errada. O que que vai ser da nossa família, Gustavo? O que que vai ser da nossa família? Calma, mãe. Calma. Eu já tô tomando providências pra gente resolver todos os nossos problemas, tá bom? Ah, meu filho, se você conseguir resolver um deles, eu já me dou por satisfeita. Mas eu também tô tomando as minhas providências. Eu já falei com o Félix... Ah, mãe, não fala o nome desse cara aqui. Por favor, não fala o nome dele. Não na minha frente, nem dentro dessa casa. Mas como assim? Se ele é o pai do... Ele é o pai da sua namorada? Tá, tá bom. Eu sei disso. Pior que eu sei disso. Eu não entendo por que que a Beatriz insiste em trabalhar nesse colégio aqui e dividir essa sala cafona com aquele diretorzinho medíocre, safado e ladrão de cachorro-quente. Você aqui? É, eu. Afinal, essa sala é minha. Natural que uma hora eu apareça. Já você é uma surpresa encontrá-lo aqui na minha sala, com os pés sobre a minha mesa. Mas você saiu, não saiu? Eu vi você saindo de carro. Félix, você vem aqui pra tomar satisfações sobre a minha vida, porque se for pra isso, querido, eu tenho que marcar a hora na minha agenda. Eu vim falar com a minha noiva, a Beatriz. Félix, eu vi você lá no carrinho de cachorro-quente. Félix, você enlouqueceu. É oficial. Ah, já sei. Desculpe. Deve ter sido o cafezinho que você tomou que foi feito hoje de manhã. Agora, você me dá licença que eu tenho que trabalhar na minha mesa? Eu vi. Era ele? Tenho certeza que era ele. Não adianta, Gustavo. Não adianta você fugir desse assunto, meu filho. A gente vai ter que conversar. Mas eu já não sei mais o que você quer saber dessa história. Eu já te falei que eu tô feliz. E você tá feliz com a Débora, que você escolheu ela pra namorar, etc, etc, etc. Eu já sei isso. Então, o que você mais quer saber? É isso. Só que isso não tá mais me convencendo, filho. Oh, querido, você é meu filho. Eu te conheço desde que você nasceu. Eu sei muito bem quando você não tá feliz. Eu só tô preocupada. É só isso. Esse lance do meu pai, esse piquete. E com... Com a Angelina. É difícil pra mim falar pra ela que eu tô junto com a Débora. Será que não é porque você ainda é louco pela Angelina? Eu não sei do que você tá falando, tá? Pois eu sei. Você não gosta da Débora. Você ama a Angelina. Então, por que isso, filho? Por que largar uma menina que você gosta tanto por causa da Débora? Gustavo, eu sou sua mãe. Eu mereço uma explicação. Música